Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te, faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções, que sob a égide do seu anjo guardião a sua inteligência se desenvolva e amplie e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti, que a ciência do espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida, que ele enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificarmos Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma, para que ela compreenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse, deixai, venham a minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, assim seja.